Senhor, qual o nome do senhor? Leandro Silva de Santana Leandro Silva de Santana, por favor senhor Quer vir aqui trabalhar no Hotel Massafera? O que você entende de Hotel Massafera? Ah, eu sei lidar muito bem com pessoas, com relacionamentos Fazer o marketing do hotel, eu acho que eu me encaixo bem no perfil Como está o seu marketing? Relacionamento Como você é conhecido? Eu sou conhecido como o rei do marketing Olha, é? Exatamente Gaiato demais Qual o cargo que você ocuparia aqui dentro? O cargo que eu ocuparia era mais esse lance de relacionamento Como é que se chama, perdão Relações públicas Relações públicas Exatamente De recepcionar bem as pessoas, de apresentar o hotel às pessoas Boa E que elas se sintam em casa, de fato Boa Você deixa então as pessoas à vontade Sim, sim Eu sou um cara que deixa as pessoas à vontade Gosto Tu gosta assim Como acha que você poderia agradar os clientes? Ah, eu costumo dizer que eu sou um cara muito agradável Só de olhar pra mim você já se sente um cara bem confortável Ô, Léo, você é muito gaiato Se eu fosse uma entrevista de emprego Você realmente ia falar isso? Não Ó, pensa Fala uma entrevista de emprego comigo Eu nunca passei por isso em minha vida Se eu te falasse então É, como que você agrada os clientes É, por que devemos contratar você? Por que eu sou formado em relações públicas? Você é mesmo? Sou nada Sou nada É porque eu sempre trabalhei com música e trabalhos independentes Que não necessariamente precisasse de tais estudos, saca? Sabe o que isso tá parecendo? Tá parecendo eu quando conheço um boy Ô, Léo, eu conheço um boy O boy gosta disso aqui Eu não entendo nada, eu falo que eu amo Eu minto Aí eu caio na minha mentira Porque daí o boy fala assim Meu mentira, enfim, eu amo, não sei o que Aí depois ele começa do filme Eu falo, meu Deus Mas você falou, antes que eu era bem sincero Não se tratando de boys Ah, tá De boys eu sou sinceridade na minha verdade Eu minto que eu preciso pra conseguir o boy Tudo pelo boy Quais são os seus pontos fortes além dos músculos? Meu ponto forte é meu carisma Concordo Boa Meu carisma Minha sinceridade também Boa Esse é meu ponto forte em poder trabalhar no Hotel Massafera Já se relacionou com alguém do ambiente de trabalho? Não A Lori é dançarina É, mas não é do meu âmbito de trabalho escritório Léo Santana Até então não era Agora faz parte Agora faz parte Costuma levar os sabonetes ou cremes de hotel pra casa? Não pra casa, mas pra outra cidade sim Tipo, se eu tiver aqui no Hotel Massafera fazendo show Eu vou levar o kit pra usar no outro hotel Mas você nunca levou pra casa? Não pra casa não Eu já? Já? Uai, tem hotel que a gente fica que é chiquérrimo, aqueles kits Que eu falo, meu Deus É verdade, vem a pantufazinha É, você já A pantufa de hotel serve, não teu pé? Não cabe, menina Mentira O roupão O roupão sim O roupão sim A pantufa não cabe Já chegou num hotel que você deitou e será maior que a cama? Várias Vários hotéis Chocado Ainda bem que eu não durmo estirado 100% Você dorme como? Encolhendo Encolhendo? Encolhendo, dobrado, exato Mas de lado, então Conchinha Conchinha Exato Quando você dorme a dois? Você dorme de conchinho grudado ou cada um no seu campo? Só no início Menina, eu também Aí vai cada um Eu também já estou do outro lado Já estou chutando Dá a mão, tapa, né? Nossa Imagina que eu estou do outro lado Estando levando uma mãozada Que uma pessoa morre Será que tem que casar? Você consegue? Tipo, o tempo todo ali Eu acho que tem Caramba, parabéns É, né? Que deve ser Parabéns Você estendia suas toalhas Quando costumava ficar em hotéis Para o seu show? Sempre Eu sou organizado Certo? Eu sou organizado Eu sou Metódico Não 100%, mas Tenho uma boa porcentagem De ser metódico Mas eu sou muito detalhista Não gosto de bagunça Eu tenho toque Com sujeira Coisas desorganizadas Se tem noção Eu posso passar Um final de semana inteira Fazendo Final de semana inteira Fazendo show Tipo, de cinco shows No final de semana Exemplo assim Voltar na terça, quarta-feira Ainda desarmar a mala Botar roupa suja Eu sou assim também Botar limpa Eu sou ainda assim Quem faz a sua mala? Eu mesmo Você mesmo? O produtor está de prova Ele acaba ocupando muito espaço da mala E fica de calma Se você vai viajar dois dias Quantas cuecas você leva? Eu costumo dizer que antes sobraram Do que faltar Então você leva? Só com o imprevisto Só o daí vai ter que ir pra algum lugar Então de dois dias Sei lá Eu levo umas dez Dez? De dois dias E meias Umas três Três meias Porque eu acabo que nutreinar Sim Suar Mas só três? Pra dois? Então não é umas quatro meias não? Acho que três Três Quantas camisetas? Ai cara Eu levo Uma 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 Cinco Ou mais Pra dois dias É É É como eu falei Minha vida é louca Tá Então pera Não pera aí Eu quero saber de verdade Umas seis camisetas Então sete Sim Sete camisetas Dez cuecas Três meias Exato Calças Quantas? Umas três Quatro Leva bermuda Fora que eu já tô indo pro aeroporto Tá Leva bermuda shorts? Não Não Como que você faz Uma dúvida que eu sempre tenho Quando eu vou viajar Eu não sei Relógio Acessório Brinco Que você é igual eu Que você gosta de pulseira Colar e tudo Sim Às vezes Eu levo só do corpo E falo Vou passar a viagem inteira com isso Como é que você faz? Depende do que seja No caso Pra um exemplo Eu vim aqui pra São Paulo E aí eu trouxe Duas opções De relógio De relógio? É Três opções de colar E brinco? Dois opções de brinco Então você vai com mojuleria Um dorado e um prata Entende? Mas se for pra passar mais tempo Eu já levo mais opções Não Sim A gente tá pra dois dias Exato E mais boné? Boné Quantos óculos? Uns três, quatro Tô nele Tênis Tênis É mais que ator É mais que tudo A galera é muito Louca com o cantor Quando você entra num voo comercial O povo não assusta não? Ah, sim Rola uma série de fotos De querer estar próximo e tal E lá deve se esconder, né? Porque tá aqui Não tem nem aquele distanciamento Aquela coisa das pessoas terem Você consegue ficar em pé No avião? Cem por cento Você tem que fazer assim? Sim Anda assim, então Sim Você já foi em alguma casa Algum apartamento Algum prédio Você não podia ficar em pé? Já, cara Já? Não sempre Mas alguns ambientes da casa Assim, de ter que baixar Mentira Entrada de porta Já usou salto? Não, não Nunca? Mas tem uns tênis Tipo o que você tá agora mesmo Que eu tenho Que é meio que é uma plataforma É Acaba aqui exagerando Mas Mas salto não Vocês Costumavam acordar o tempo Pra tomar Você acorda pra tomar café? Você vê que horas que é o café? Depende Não Em hotéis? É Não Então você acaba perdendo A maioria das vezes Eu não gosto de acordar cedo Como seu antigo chefe Seus colegas diriam que você é O que você trabalhava antes? Você cantou? Caramba Tem tempo aí no programa? Você já teve umas três profissões? Não profissões Mas bastante bicos Tipo bico do que? A profissão mesmo Eu tive Uma lei de artista Que cantor Que é Foi barbeiro Barbeiro Exato Você sabe cortar cabelo? Não Fala a verdade Sim Foi a única profissão Se você não fosse cantor Você era barbeiro Barbeiro Top Eu já vendi frango assado em praia Tá Já fiquei com carro de mão em frente do supermercado Pra carregar compras Tá Fui barbeiro Tá Antes de ser barbeiro Eu fui assistente em um salão de beleza Uhum Já fui Não barmer Nem bartender Mas já fiz coquetéis Sim Ajudou no bar Exato Em barraquinhas assim Você que faz essa unha? Não Não O salão lá do amigo Álvaro Você já pintou de colorido? Não Você tem visto que tem uns caras Que cantar uma top? Faz uns desenhos Você faria? Faria Faria Acho que style Top Qual foi a maior loucura que você já fez em um hotel? Você Loucura? É Não Uma coisa diferente Quebrou uma cama Já quebrei abajur Abajur? Por quê? Fazendo merda Você quebrou abajur? O quê? Como? Você aqui me entende? Não Não entendo Não? Mas o que que o abajur ia fazer? Tipo Ah No balançar das coisas Abajur No balançar Abajur Abajur Quebrou Quebrou Trincou tudo Espa de foto Todo no chão Verdade Só isso Imagina Tinha uma vez Que a Lore Veio aqui gravar comigo Lembra Lembra que você falou do abajur No balançar das coisas Eu lembrei do balançado Lore Tem uma foto Tu uma vez que viralizou Sim Da tua mala A Lore falou assim Eu ainda tirei Um pouco Me explica essa situação Léo Lá em Noronha Rapaz Viralizou E ela tinha Deixa eu explicar Pra quem não tá entendendo Tinha uma foto Que o Léo Tava com Acho que Com a Lore Os dois De biquíni Exato E a foto viralizou Porque a mala De viagem Tava muito grande E a Lore Me contou em segredo Que ela tinha tirado No photoshop Um pouco E ela é muito Cismada com isso Vídeos que eu posto Dançando E não sei o que Ela fica olhando Tá vendo Tipo é necessário Não sei o que Esse negócio Toto assim Aí tipo É mano Acho que já não é mais Deixa a casa Já não vou mais fazer É Mas em palco Não tem jeito Tô tocando Mas em calco Tá de roupa também Né Léo Sim Sim Mas aí Já foi em praia De nudismo Não Nunca fui Teria coragem Não 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 teria coragem Eu também nunca fui Acredita Você tem coragem? Eu não sei Não tenho Coragem eu teria Não tenho vontade Mas coragem eu teria Você usa sunga? Direto? Direto não Em algumas ocasiões Especiais Quando você quer surpreender alguém Tipo Em algumas viagens com Lore Sempre usei Outras não A depender do local Fico mais de short Aqueles shortinhos De banho Estampado Mas depende Acho que é Se for mais só nós dois Um lugar tranquilo Aí eu tô de sunga Mas se for lugar mais exposto Assim eu prefiro não usar É pra não chamar muita atenção Né? Será que me entende? Léo Se for mais confortável Você é feliz? Muito Em que momentos você é feliz? Em todos Claro que eu não vou dizer Tipo Nossa O tempo todo Seria muito Uma coisa da minha parte Mas Eu sou um cara feliz Realizado Tenho amigos incríveis Eu tenho uma família Abençoada Literalmente abençoada Com todas as palavras Eu falo Eu costumo dizer Que família é base De tudo E todos os momentos Da sua vida É os que vão realmente Estar com você E além dos verdadeiros amigos Então eu sou muito feliz Perante isso Realizei tudo Que eu podia já Através da música Da minha arte De poder dar uma boa moradia A minha mãe De poder dar Uma condição melhor A meus amigos A minha família A minha equipe No modo geral Amigos você também ajudou? Sim Alguns Diretamente e indiretamente Isso vem acontecendo até hoje Então Eu sou muito feliz Sou bem realizado Claro que tem questões Que acabam te deixando triste Mas No geral Com muito mais felicidade Do que tristeza Meu anjo Muito obrigado Obrigado a você Sou seu fã Gosto muito de você Obrigado Sabe ficar em símbolo Me chamo Galerinha Obrigado pelos 7 milhões É nóis Parabéns Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma